Agora a gente vai ver como um jovem de 23 anos que não nasceu rico Ele nunca trabalhou, não ganhou na loteria, mas vivia como milionário Diretamente, Restorz Love Fuck Restorz Love Fuck Tira a sua inveja de cima de mim, tem muitos que só falam Vários se corrompem na busca do Jim, poucos não deram falhas Tira a sua inveja de perto de mim, tem muitos que só falam Vários se corrompem na busca do Jim, poucos não deram falhas Mais um maloqueiro cheio de dinheiro, no toque do golpe, forte, line, chique, represento o que? Fogo no futeiro, ela sente cheiro, tô em alto, maco, cardume de piranha cheio Testo solar, o 20, mó black, chavão, não tô de touca, só entro no jogo pra ganhar Pra eles todo preto, o dinheiro é ladrão, mas fiz por onde pra poder chegar? Fui ajudante de pedreiro, já trampei de marreteiro, fiz um 33 na boca no corre das notas Pena que não nasci herdeiro, fui na busca do dinheiro, hoje o preto tá no topo e a ciranha joga Tira a sua inveja de cima de mim, tem muitos que só falam Vários se corrompem na busca do Jim, poucos não deram falhas Tira a sua inveja de cima de mim, tem muitos que só falam Vários se corrompem na busca do Jim, poucos não deram falhas Vários se corrompem na busca do Jim, poucos não deram falhas Diretamente, explodos lá funk É o WG Splod Funk, tá bom?